Música Fala João Kleber Fala Toninho E aí meu querido Se tem uma coisa que eu não gosto, sabe o que que é? É de sujeito, certo? Vocês não viram que Toninho vai fazer Brincadinha inédita no dia das mães desse domingo Vamos rir, vamos rir E aí correria, firmeza? Beleza? Como é que tá? É nóis que tá, Doninho Desculpa até atrapalhar o assunto de vocês aí Vim passando aqui, desesperado Pra arrumar um lixo, né mano Não gosto de jogar os baratos no chão Vocês não viram lixo por aqui não? De onde vocês vieram? Isso aqui viagem, vocês estão indo pra lá? Firmeza aqui, eu vou pra lá Quebra o galhão pra mim? De coração? Opa Se puder ajudar Só joga lá pra mim Pera aí Pera aí, pera aí Pera aí, é só jogar lá Eu vou jogar Calma mano Bem bolada, bem bolada Calma mano Larga de sangue ignorante Calma Desculpa aí Joga o bagulho aí Desculpa aí mano Vai na fé aí Valeu mano Tá na fé aí Dois lixo Estraguei o namorinho Agora, olha agora Olha agora Oi meus bebês Tudo bom? Desculpa atrapalhar Desculpa, eu passei Você só apanha na fé 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 Você é louro Não, 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 não Ai Ai, 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 ai Aí João Kleber Fala Toninho, seu doidão Beleza Doidão Se tiver me devendo Não adianta, hein Eu busco Olha aí Essa pegadinha do Toninho Tá maravilhosa Tá bem bolada Vamos rir, vamos rir Chega aí Chega aí Deixa eu te achar E a paradinha que você pegou comigo lá Esqueceu? Parado, tá louco, tio? Pera aí, baixa a bola Tá tremendo por quê? Não, se eu falar com você Você fica na moral Vai, deixa eu falar com você Certo, você pegou uma paradinha comigo Você tira a mão de mim? Aí, maluco Baixa a bola Que senão eu vou te pipocar aqui agora Você duvida, moleque? Então fica piando aí Duvida, aí Aqui 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 que eu falei Vai na fé aí, mano E aí Bonita Firmeza? Você pensou que eu não ia te encontrar, né? Não, você pensou que eu não ia te encontrar, não é? Conhece de onde, irmão? Tá tirando Não, pera aí Deixa eu falar com você e abaixa a bola Você soube? Você soube? Soube do quê? Você soube e você vai ficar sabendo agora, irmão Certo? O barato é o seguinte, mano Pegou o bagulho comigo, tem que pagar, certo? Fica na moral aí Aí, o barato é o seguinte Você duvida? Eu vou te pipocar aqui agora, hein, mano Duvida? Eu te pipoco Vai, você duvida? Aqui, ó Aqui, ó Pipoca Aí, pipoca É pipoca É pipoca, querido Aqui, ó Não, é pipoca, querido É pipoca É pipoca Que eu falei Falei que eu te pipocar Tá bom, desculpa aí, querido Firmeza, vai na fé Desculpa Fala, João Kleber Fala, João Eu e Luiz Neto Junto, fazendo o quê? Molecagem, papai Roda aí que você vai ver Ah, moleque Vamos ver se é o bichão mesmo Vamos ver se é o bichão mesmo, então Vamos ver se é o bichão Vai, então Pra ver Vai, então Pra ver Vai, então Pra ver Vai, você é o cara? Você é? Ah, ah Vai Manda logo aí, ó Manda aí, mano Manda aí, ó Ah, um vai pra trás Sai do merda Ei, mano Você fica falando muito Ela vai catar você como taco aí, ó Ah, se liga Não vem não Não vem não Não vem não Você é o bichão, então Você é o bichão da quebrada Então vamos ver se é o bichão mesmo O que foi, mano? Alô Joga, rapaz Alguém? Aí, ó Ó, jogou, vamos ver aí, cara Aí, jogou Pega, sai Você é o bichão mesmo Então vamos ver, então Você é o cara mesmo 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 Foi, mano Sai da frente aí, mano Sai da frente Aí, ó Sai da frente É lá, ó É ali, cara Tô brincando Não, é Eu tô jogando Vai na fé aí, mano Eu tô jogando, velho Vai na fé, mano Fala, filha, filha Fala, filha Fala, João Cléber Fala, meu irmão Fala, meu irmão Olha como é que eu tô Agora eu quero ver eu passar fome Fala aí que você vai ver o chicote estralar Ah, o moleque é doido Olha só o que o Toninho vai fazer Vocês vão rir muito com essa pegadinha Pegadinha inédita no João Cléber Show desse domingo Vamos rir, vamos rir Tá bravo, hein Ignorante, hein, meu É Comendo um lanchinho Esse aqui é o creme Esse é ketchup? Tinha mal, meu Esse é folgado, hein, meu Folgado, bicho Só tava pedindo Só tava com fome, mano Não Então come aí Chico ignorante, mano Ah, dá pra lancha aí O que foi, moça? Não vou fazer nada pra senhora, não É gostoso? Bom apetite É o que que é essa daqui Pede, meu É só pedir, meu Calma, querida Eu tô com fome Então pede Tem boca pra comer Tem boca pra falar, entendeu? Só pega o cobertor aí pra você Não quero não Me sinta, nossa Ih, que ignorante Do que que é? Ai, cortou Ó, tranquilo Boa Uma pouca do seu Peraí Peraí Ô, vacilão Desculpa Você não pede aí Pra você Eu falei pra você Eu te ofereci, vacilão Calma, meu É o que deu sede Tá, mas eu pede Que eu te dou, né Desculpa Tá bom Você tem que me atrapalhar Desculpa aí, meu Fala, João Klebe Fala, Toninho, meu querido E aí, Toninho Eu não sei se eu como Eu não sei se eu bebo Eu não sei se eu durmo Olha o que o Toninho vai fazer Roda aí que você vai ver o Tonuto Eu vou arrumar aqui Oi, bebê Tem? Tem alguma coisa pra me comer, não? Só um minuto Por favor 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 Obrigada Aqui, senhor Acho que não vai descer, não O senhor não tava com fome? Eu quero um copo de pinga Não, não Então o senhor não tá com fome Eu quero pinga Eu quero pinga Não pode trazer aí Não, não pode trazer não Não é só um pedacinho de bolo Você não pede pão? Seu nome Não Eu vou pingar a boca Você vai pagar um negócio pra mim, hein? Opa Isso aqui é o que? Não, não Aí é tiração Qual é o pior? Pensando bem, eu não quero isso aqui não Você não pediu pra comer? Não, mas eu tô com medo de rombitar Você não comeu, eu como? Não Eu quero pinga atrás de um copo de cachaça aí Você tá me tirando, meu É, você tá me tirando? Deus te pague, meu, bicho Pô, por favor, por favor Toca a mão, não Toca a mão, não Eu vou sentar ali, você senta aqui Obrigado, agradece Pô, tira a mão, c*** Tô perdendo Tá bom Pai, eu tô com uma fome danada, bicho Tá com a fome? É, você não pode pagar um salgada aí? Uma coisa? Eu também comer, não? Pô, tá a salgada aí, vem aqui, tá bom? Que alas que quer comigo? Olha lá Agora, olha lá Um pastel aí Isso é pastel? É Você tá doido, bicho Ó, pra que você pediu pra comer aí, tá? Você não pediu salgada? Paga aí uma pinga Não, eu vou pagar pinga não Você não pediu pastel Então, são duro Paga aí um copo de cachaça pra mim, bicho Vou pagar um copo de cachaça pra pagar um copo de cachaça pra você beber todinho, tá? Eu quero, eu vou tomar tudo Ó, dá uma pinga aí, tá bom? Obrigado Aí, ó Toma aí, ó Toma aí, ó Lá, rapaz, você usava nisso? Nossa, assim, nada, mano Oi, João, tudo bem? João, tô com um probleminha aqui hoje Quer dizer Probleminha não, hein? João, tudo bem? E aí, dona Priscila, sua doida? Minha clínica E aqui o atendimento é personalizado, né? Vamos olhar Oi, boa tarde Oi, boa tarde, tudo bom? Tá, tá sim, tá válida Fica 100 reais Pode ser? Halandesa? Conhece? Não Não? Vou fazer uma tailandesa pra você, você vai adorar Só isso já me acerta Olha Olha aí, uma coisa rápida Vou te dar o roupão Vou te levar até o vestiário Você vai se trocando enquanto eu arrumo a sala Pode ser? Vamos lá Aqui, ó Olha, Paulo Aqui a nossa salinha, ó Tá vendo? É super simples, mas é super aconchegante Pode tirar, pode ficar à vontade Nossa, tô parada, hein? Tá com vergonha? É, pode deitar Fica à vontade O segredo dessa massagem é você relaxar Você tá muito tenso Eu já volto, tá? Sacanagem é essa, velho? Calma, vi Peguei a massagem da Caloia lá e vem você aqui Que militaria é essa? Calma, mano O que foi? Mas vai ter massagem com você e chega esse cara aqui Você contratou comigo, não Você falou que queria a tailandesa Quem faz a tailandesa é o Torinho Calma, 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 calma Calma, Torinho O que é isso, moço? Eu vou começar essa massagem E aí, como é que tá? Tudo bem Quer esquentar um pouquinho essa massagem? Eu quero Quer? Então vou buscar um olhinho, pode ser? Pode, pode ser Vai ficar bem quente a massagem? Perfeito Peraí que eu já volto, tá? Como é que é? Tá muito bem, ó, rapaz Pera, querida Desculpa, delicioso Perdão Perdão, querida Perdão, perdão Perdão Perdão, meu Deixa eu começar Aqui no pescoço Pode apoiar aqui, assim Isso, relaxa O que você acha de eu apimentar um pouquinho isso aqui? É, deixar mais quente Buscar um olhinho, então, pode ser? Pode ser Calma aí que eu já volto, tá? Aguenta aí Tô bem bolada, tô bem bolada Tô bem bolada, tô bem bolada Tô bem bolada Tô bem bolada Porque você tá fazendo Calma aí Calma aí Eu vou se calar uma vida Vai no f*** Vai no f*** Vai no f*** E aí, João Cléber E aí, Toninho, lá vem Você quer ver eu perder o sono, bicho? É quando invade meu espaço Vai daí que você vai ver o bicho pegar É o seguinte Pode apanhar, pode ser, meu Impossível Olha o que ele vai fazer Pegadinha, né? Ele tá no João Cléber Show desse domingo O que é isso, cara? O que é isso? Tá no meu colo, cara? O que é isso? Ele tá no meu colo? Vai, tá bravo? Tá bravinho? Vai, seu pé de cana Tá bravinho? Vai ficar teixando assim Eu durmo aqui Tá, vai te f*** Bem bolada, bem bolada Ixi, tá todo mundo nervosinho hoje, é? É, foi o futebol, velho O que é isso aí, mano? É você sentindo Sentindo na minha f*** Aqui, cara Vem lá, você tá perdendo Tem um monte de banco pra lá Vem lá, seu pé Vem lá, semana você bebeu Nesse jeito Tem dia pra beber Aqui, tem um dia Aqui, tem um lugar Que eu vou ficar Opa, opa, opa Opa, opa Opa, opa, opa O que é isso, senhor? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo aí? Você tá maluco? Você tá invadindo meu espaço Vai tomando s***, mano Vai s*** Presta atenção no que é as coisas que você tá fazendo Tá com o rabo cheio de cachaça aí, mano Graças a Deus Vai virar, vai ficar lá no bar que você tá Vai, para de encher o saco Quero dormir